Então, pessoal, vamos para a nossa aula de revisão para a prova de ortopedia. Então, essa última parte é a parte da cíntia e a parte de coluna. A terceira prova de ortopedia, sem dúvida, é a prova mais fácil que vocês vão fazer. Só que dos assuntos, eu acho que a coluna vai ser mais dificil, assim, da prova. Então, eu coloquei aqui alguns slides para vocês do que eu acho que pode aparecer. Então, sobre a aula de coluna, eu acho que vocês têm que estar atentos aos conceitos e à diferença no tratamento cirúrgico e conservador. Quando que a gente faz, ou a gente pode tratar um paciente só de forma conservadora e quando que a gente trata de forma cirúrgica? Eu vou falar para vocês. Então, tá. Começando pela escoliose, lembrar, então, desse conceito. De lateralização da coluna, 10 graus associado à rotação da vértebra. A professora pode alterar, colocar mais graus, menos graus. Então, ficar atento a isso, tá. E das escoliose, lembrar da escoliose idiopática, que é uma escoliose que ela não causa dor, tá. Então, ficar atento com isso, tá. Provavelmente, a professora vai fazer uma questãozinha falando que a escoliose idiopática causa dor. E a progressão da curva, ela segue o crescimento do paciente, né. No exame físico, atentar, então, para a diferença na altura dos ombros, para o triângulo de Thales, que é esse triângulo formado aqui, ó. A obliquidade da pelve, outra coisa importante. Dismetria dos membros. Então, geralmente, a professora também faz uma questãozinha falando desses parâmetros do exame físico, para a gente ver a escoliose, né. Outra coisa, também, que a professora gosta de perguntar, é esse riser aqui, que é uma classificação de acordo com a ossificação da hipófise ilíaca. Então, conforme a pessoa vai crescendo, né, a crise ilíaca, ela vai acompanhando esse crescimento. E uma maneira de você ver como está o crescimento da pessoa, é através da crise ilíaca, que é essa classificação. de riser, potencial de crescimento da criança. Então, na escoliose, como eu falei para vocês, com o fim do crescimento, ocorre fim da progressão da curva, da coluna. E outra coisa que a gente tem que ficar atento no tratamento, é esses graus aqui embaixo, ó. Então, curva menor que 40 graus, a gente pode usar uma órtese. Curva maior que 40 graus, o tratamento é cirúrgico. E essa órtese, ela tem que ser o máximo de órtese possível no dia, e umas outras coisas associadas a esses tratamentos, atividade física, exercícios. E essa órtese, ela tem como objetivo só evitar a progressão da curva, tá. Tipo, ela não vai corrigir a curva. Então, a professora gosta de colocar isso na prova. Na escoliose idiopática, qual é o objetivo da gente usar uma órtese? É só evitar a progressão da curva. Sobre cifose, como eu falei para vocês, o conceito de cifose, né, ficar atento sempre aos conceitos, curvatura da coluna no plano sagital, ou seja, perfil, de convexidade posterior, que varia entre 20 e 45 graus. E lembrar dessa cifose aqui, ó. Essa cifose com nome esquisito. Essa é uma cifose rígida, né. Ela está igual à prevalência de sexo masculino e feminino. E o que a professora gosta de cobrar é isso aqui, ó. Encuinhamento de três vértebras adjacentes. Critério de Sohrman. Então, só para ficar atento lá na prova, porque se vir cifose, eu acho que vai ser essa para vocês. Lombalgia e lombociatalgia. O que eu acho que a professora pode cobrar de vocês, é com relação aos miótomos. Ela gosta disso aqui. Então, só para memorizar, L2, L3, flexão de quadril, L3, L4, extensão de joelho. Se vocês lembrarem da aula, eu acho que quem foi a professora deu aquele macete. Basta você pensar nos movimentos, né. Começa com uma flexão, depois uma extensão, e vai seguindo. Então, ó, certeza. Eu acho que vai ter um... Talvez uma questãozinha disso aqui. Quase certeza, né. Sinais de alerta. Na hora que a gente encontra um paciente com lombalgia, lombociatalgia. Dor intensa aos mínimos esforços, dificuldade de urinar, escoliose antálgica. Então, dá uma lida e memorizada nesses critérios, nesses sinais. Dor lombar em criança, trauma violento, e etc. Malformação de coluna vertebral. Agora, outra aula dela. Então, eu botei aqui algumas, né, tem diversas malformações, que eu acho que também ela pode cobrar pra vocês. Hipoplasia de odontoide. Então, é quando o odontoide, ele não ocorre uma fusão dele, né. Uma plasia, parada de crescimento do processo odontoide aqui, ó. E isso dá uma estabilidade de C1 e C2. Então, isso aqui é o que, basicamente, vocês têm que lembrar. O odontoide, C2, né, vai dar uma estabilidade de C1 e C2. E sobre malformação da coluna cervical, eu tenho umas síndromes, síndrome de Dow, de Morton, de Clipper-Schill, que é essas, umas síndromes que elas têm umas, dão umas malformações específicas, né. Síndrome genética, que também dão malformações na coluna. Então, eu botei duas aqui pra vocês, que eu acho que pode vir. Então, no Dow, ele tem essa estabilidade de C1 e C2. Isso vai, isso é, isso tá associado a uma frouxidão do ligamento transverso ali, ó. E isso dá estabilidade atlanto-axial. Tá bom? Então, lembrar disso aqui, ó, pra prova. Cheio de informação, mas, na minha opinião, o que pode cair é isso aqui pra vocês. E Cripple-Fy, eu acho que pode vir também, é a fusão congênica da coluna cervical. Como vocês podem ver aqui no raio, né. Agora, sobre toxicólogo, diagnóstico e diferenciais. Lembrar da síndrome de Grisel, que ela tá associada a uma infecção aguda endocrônica da região cervical, tipo, rinite, amidalite, faringite, né. E, o, o que vocês, que a professora, geralmente, pode perguntar, geralmente é perguntado, né, é esse aqui, ó. A cabeça, ela fica inclinada para um dos lados e rodada para o lado oposto, como vocês podem ver, né. O queixo da criança tá pra lá e a cabeça tá rodada pra cá, né, pra esse lado aqui. O externo cleido, ele tá contra, o externo cleido oposto que tá contraído. Diferente do, do toxicólogo, que vocês já estudaram em outras aulas, né. Então, de uma formação da coluna torácica, o que eu acho que vocês têm que lembrar é isso aqui, ó. Tratamento. O colete, ele não impede a progressão. A pessoa gosta de perguntar isso aqui na prova. E o tratamento, ele é cirúrgico. Tem que analisar cada caso separadamente, mas o paciente tem que ser operado, dependendo da situação, né. E?